Olá pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Cabrobó, Pernambuco e eu convido a todos os inscritos do canal Mamoeiro para estar com a gente. Vamos conhecer Cabrobó? Vamos dar um passeio dentro da cidade de Cabrobó mostrando a sua história e tradições. Então gente, nós estamos na terra da cebola, aqui nas margens do rio São Francisco. Vamos entrar nesse carro, porque nós estamos chegando agora, estamos vindo de Salgueiro e vamos dar uma volta aqui. Então vamos lá. Estamos aqui com os nossos auxiliar, hoje o motorista hoje é o Cabo Joás da TV Vaqueira, que está comigo. Então está bem aqui com o nosso amigo Nino da Melancia, que está com a gente. Ele é inscrito do canal Mamoeiro, segue o canal há muito tempo e nos convidou para vir aqui. E no dia de hoje eu tirei um tempo e vim aqui. E quero dizer que estou chegando na cidade de Cabrobó mesmo. Você é convidado para estar guiando a gente aqui. Cabo Joás já conhece também, mas você que é daqui vai nos ensinar, queremos conhecer a cidade, beleza? Vamos entrar no carro aí. Vamos lá Cabo Joás. Isso Cabo Joás, você vai ser o motorista hoje. Tudo bom? Vamos, Antônio, vamos embora e mostrar Cabo Joás para o mundo. É isso aí Cabo Joás, vamos lá. Gente, eu penso a todos, deixa um joinha, porque o Nordeste se vê aqui. O Sertão Nordestino e suas histórias. Esses carros aí vem dessa rodovia aqui, devem vir aí de Belém ou de Salgueiro. Esses aqui vêm de Petrolina, essa van. Aqui é a BR... 428. 428. Essa BR ela liga Petrolina a outras cidades aqui, né? Passando em Floresta. Cruzeiro do Nordeste. Isso, Cruzeiro do Nordeste. É isso aí. Isso. Bom, afinal de contas Cabo Joás, a partir daqui é da subestação, né? Vamos conhecer os pontos aqui dessa cidade. Agora é com vocês. É, Antônio, a gente está chegando aí, esse primeiro bairro é a subestação e você quer mostrar aí o centro da cidade, a gente vai dar uma volta aí pelas venidas principais. Estamos mostrando aqui que já tem muita chuva, né? Ó, teve muita chuva aqui recentemente aí. Parece chuva de agora pouco, né? Muito bem. Estamos tendo uma chuvinha aqui no Sertão, né? Muito bem. Agora nós vamos descer nas homenagens lá pelo centro de Cabrobó e lá a gente vai até na beira do rio conhecer lá outras coisas, belezuras que tem lá. Por lá, né? Pra gente conhecer, né? Que você é um amado, que tem conhecimento. Muito bem. Quero conhecer o rio. Aí a gente vai até na beira do rio pra você conhecer, ficar conhecido aqui. Muito bem. Aqui essa água não é do rio, né? É a água da chuva dessa noite, né? É a água dessa noite. Eita que maravilha. Então vamos lá. Tem aqui também a frente, né, Antônio? É o terreno rodoviário ali. Se você quiser passar lá da frente pra mostrar o pessoal. Eu gosto, sim. Onde passa o povo sertanejo, que às vezes vai pra São Paulo, Rio de Janeiro, né? A programação de hoje tá recheada de coisa boa. Vamos pegar aqui à esquerda pra você já chegar bem aqui próximo da rodoviária, né? Rodoviária de Cabrobó, fica na frente daqueles carros. Fica ali, ó, fazendo, esperando ali os passageiros que descem pra Salgueiro, pra Belém de São Francisco, pra Petrolina também. Porque Cabrobó é uma cidade aqui de passagem, né? Cidade aqui que passa muito caminhão vindo aí do São Francisco, lá dos projetos de Petrolina, né? Muito bem. Ó, aqui é a estação, a rodoviária, né? A estação rodoviária, né? Fica aqui à frente, pra quem não conhece. Vem a bela da BR aqui, 428. Tá vendo ali? Passar aqui mais perto pro pessoal ver. A BR fica bem ali, tu quer que dê uma entrada aqui? Uma entrada, vamos ver. Uma entrada aqui pra fazer o retorno. Pouca gente pra viajar. Bonitinha a rodoviária daqui. É, e muita gente desce aqui, né? É, e eu já passei aqui quando eu ia pra São Paulo, quando eu vinha de São Paulo. Passava aqui também? Ó, tem dois cachorros debaixo daquele ônibus lá, ó. Tomara que dê uma olhadinha pra não machucar o piquinho pra você sair. Descansando. Nino que conhece, né, Nino? Conhece aqui Cabralboa, ele tá nos recebendo hoje. Pode pegar a BR, a BR, a BR, a BR, a BR. Nino da Melancia, aí o pessoal aí que tá acompanhando, ele nos recebeu. A gente almoçou aqui na casa dele. A cidade da BR é bastante movimentada. Essa 428 é a principal estada aí que vai pro vale, né? Do São Francisco. Retombina. Quantos mil habitantes, Nino, tem aqui na cidade de Cabralboa? Aqui aí, fora da Média, mas rapaz, chegando aí faz a 40 mil ou bem, né? Quase 40 mil. Tá crescendo, viu? A cidade de Cabralboa. Aí pode pegar a esquerda, a direita, pra fazer o contorno aí embaixo. Pra entrar na principal, né? É, mas o contorno aí volta. Ô Nino, o que é que se produz hoje aqui em Cabralboa? Aqui, então, aí se produz muita coisa aqui. Sim. Tem muita coisa que produz muita aqui. O negócio de roça, que nem aí. Agricultura. Agricultura. Tem muita aqui, a plantação de banana é coco, goiaba, mango, mamão, batata, macaxeira. Tem tudo. O carro pra imaginar nessa ilha aí tem tudo. E aqui é batizado como a terra da cebola? Sim, a terra da cebola. Eu vim conferir, viu? É, pois é. Eu vim conferir. Quero ir até a Ceasa pra gente ver se encontra alguma cebola por lá. Pois é. Então, gente, vamos nós. Vamos andar na cidade e depois a gente vai ver aí, que eu quero ver o que é que tem aqui de bom. E pra comprovar que é a terra da cebola, eu tenho que achar cebola aqui hoje em Cabralboa. Tem que achar, né, Tony? É. E vai achar. Que maravilha, que maravilha. Eu quero dizer que estou feliz. Era meu sonho estar aqui em Cabralboa. E desde já eu convido todo o povo de Cabralboa pra estar deixando aquele joinha também. pra estar compartilhando, mandando pra os amigos que estão distantes de Cabralboa pra ver a sua cidade aqui na tela da TV Sertão Mamoeiro. Eu, se me soltar aqui, eu fico perdido. Não conheço nada. Aqui a gente já vai entrar na principal, Tony. A avenida principal aí. Você vai ver aí algumas igrejas antigas também, viu? Igrejas bonitas. E o Rio São Francisco? Nós vamos descer direto aqui na avenida, pelo centro da cidade, aí a gente chega lá na Belo Rio. Eita. Aí, ó, a entrada de Cabralboa aí, como é bonito. Bonita, rapaz. Eu amo o Cabralboa, tá escrito ali, ó. Bonito, bonito. Então, e eu quero saber outras coisas, mas... E a feira aqui? A feira fica, Tony, lá no centro. Só que tem um mercadão público. Mas como hoje é segunda-feira, aí hoje não tem movimento lá. Mas tem o galpão lá, o verdurão. Mas a feira, normalmente, essas coisas de roupa, a banca, é aqui no centro. Porque nessas horas já desmontaram, rápido. Não há banca. Tá se fazendo aqui, né, Antônio? Eu vi essa semana aí o pessoal colocando. Vai se fazer uma ciclovia aqui, ó. Vendo aqui essa avenida. Que coisa boa. Esse é o órgão da ciclovia. Olha a igreja aí, ó. Onde tiver uma igreja, você me mostra, viu? Que eu quero... Ó, aí a companhia da polícia que toma conta aqui da região. Cabralboa. Segunda-se IPM. Cabralboa, você já trabalhou aqui? Já. Passamos alguns dias aí. Tem, mas lindo roncha. Gostei do nome. Ó, os pedaços aí, trabalhando aqui na região. Aí, Antônio, a primeira vez que está andando aqui, Antônio, do centro? Isso, eu... Há 20 anos atrás eu passei aqui, mas foi de passagem também. Foi de passagem. É, mas pra estar aqui conhecendo, olhando com outros olhos. Olhando com os olhos de repórter, matutico. É hoje. Essa aí, né? Essa aí é bem conhecida aí também, né? É. Muito bem. Bonita a cidade de Cabralboa. Essa avenida aqui, avenida principal, sabe o nome dela? Essa aqui na treta eu não sei. Não, não deu, Antônio? Não, né? Não, né? Deu, sai lá pra papo arroz. Isso aí, igual de papo ou maldinho. Aqui tem muito... Aqui tem muita plantação, né? Tem. Tem. Muita plantação aí de público, é... Câmara de vereadores. Parabéns, Cabralboa. A Câmara de Vereadores é muito bonita. Olha os quiosques. Aqui, durante a noite, aí o pessoal se encontra ali. A Câmara de Vereadores é muito bonita. Mas para um pouquinho aqui que eu mostro a frente dela pro pessoal. A igreja ali, mas a igreja de Sagrada Família, né? É, essa aí é a igreja católica. É a prefeitura. É bonita a casa. Devia ser a casa de algum barão, né? É, essa aí é a casa de algum barão, né? É, essa aí é a casa de algum barão, né? É, essa aí é a casa de algum barão, né? É a igreja. A maioria dos prédios dos Correios é antigo. Esse aqui é um modelo bem antigo também. Bacana. É a igreja. É a igreja lá. Linda, linda, linda. A gente tá só de passagem, né, gente? A gente vai contar com... Um dia a gente vai vir aqui conversar com o historiador pra contar a história de Cabralboa. Aqui também tem indígena, né? Tem aqui uma... Tem uma ilha do lado, né? A ilha do Assumpção. É a ilha do Assumpção. É isso. Então, a gente outro dia quer conhecer essa área indígena também, se tiver a permissão aí do nosso amigo pajé. É o cacique lá, né? É o cacique. É o cacique. É o cacique. Aqui é o pai. Nós estamos no século da cidade. Que legal. E daqui a gente sai no Rio, de indo direto? É, aqui vai direto no Rio. Eu quero ir pro Rio agora. É, esses essenciais. E a praça, aí o Banco do Brasil. Bonito, senhor. Tem as lojas aqui, né? É, as lojas ali. Ainda tem banca armada lá. Hoje é dia de feira aqui. É, feira aqui tem todo dia. Agora o próximo mês é da quinta pra sexta. Sábado. Ali é o escritor municipal, não é? Ali é o ícone. O escritor municipal. O rio fica bem à frente. A ponte, você vai ver o rio. Num braço do rio, né? É o braço. O rio, o original, é mais na frente. Só passa uma ponte. Tem uma ponte, né? Que separa a cidade. Da terra indígena, né? É. Ilha da Assunção. Tem também, Antônio, lá na frente, a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Igreja Antiga, viu? Você vai achar muito bonito. Muito bem. Água na rua? Água no chuveiro. Muito boa. Choveu mesmo. É logo aqui à frente, né? Lá na frente é onde está a dona do outro. Foi lá embaixo. Foi lá no final. Põe, quer ir logo no rio, né, Põe? Nós vamos logo aí. Vamos lá no rio. Vamos no rio, que eu quero ver a água do Rio São Francisco. Até por aqui. É ali. A igreja Antiga é ali, né? É. Bom, vamos viajar mais parçanela. Se quer descer, aqui desce de a pé também, né? Se quer descer, que aí já é o território dos indígenas para lá, né? É. Se tiver que passar, nós vamos ter que entrar lá e voltar. É. E a autorização nós não tem para entrar? Não tem para entrar aí. E aqui já... Ih, olha, mas para aqui. Eu peço com vocês. Pode ficar aí. Deixa o carro ligado. Se você ficar aí, eu volto já. O menino tem mais eu aqui? Tem o caminhão, só passa um carro aí, né? Certo. Eita, gente. Nós já estamos chegando aqui. No Rio São Francisco. Que maravilha. Olha. E o caminhão passando aqui, ó. Vem lá da aldeia. É bonito, é bonito. O Rio São Francisco é aqui em Cabra Boa. Carregado de coco. Que coisa linda o nosso Rio São Francisco. Uma maravilha. Como é o nome desse bairro aqui? Isso aqui é... Rua Beira Rio. Rua Beira Rio? É. É... Muito bem. E do outro lado, lá já é a aldeia. A aldeia. Como é o nome da aldeia? A Ilha da Assunção. Ilha da Assunção. É. Meu amigo. E só posso entrar lá para filmar se tiver autorização. É, se tiver autorização, é do meio, tiver saída aqui, é aqui, é lá dentro aí. Hã? Mas aí não tem um cimento, né? Acho que não parece. E aqui é uma perna do rio, somente uma perna. Isso é uma perna do rio. O rio mesmo, verdadeiro, é o que passa lá. E se vem lá, em um, aí se forma em dois, aí se forma a ilha, aqui se encontra embaixo. Aqui embaixo, aí se encontra o rio novo. E... Já é a perna do rio lá, mais ou menos, no meio do ponto, ou vai descer para a água. Me fale uma coisa, e já chegou a água do rio batendo naquelas casinhas? Já, nessas casinhas aqui já, em 2004, as águas vêm para aí. Tudo casavia, a maioria de Itaipa, né, no início? É, tudo de Itaipa. Pelo prefeito, aí na época o prefeito veio para recolher o pessoal para tirar, saíram, mas quando as águas baixaram, voltaram de novo. Certo. Aí ele presta proteção. Passa a moto, passa a carro aqui, tem que ter muito cuidado, né? É, tem que ter cuidado. É uma ponta estreita, só passa um caminhão. Só passa um caminhão aqui, só passa um carro pequeno e uma moto. Os meninos passando de bike aí, ó. Tudo. Muito bem. E agora nós estamos, gente, na beira do rio São Francisco. Olha, gente, aqui é a ponte que dá acesso à ilha do Assunção. Olha como é bonito essa ponte, ó. Gente, é o rio São Francisco. É o rio fantástico, gente. Esse rio que tem ajudado a nossa nação, tem sustentado o nosso povo com água e alimentos. É o rio São Francisco, que é tão judiado. Jogado muitos esgotos dentro. Muita sujeira. É um rio maltratado. Por tanta coisa. Mas é um rio que está resistindo. E eu tenho ouvido falar hoje aqui em Cabra Borra que a água está aumentando porque está chovendo aí nas cabeceiras e a água do rio São Francisco está aumentando aos poucos. Daqui a oito dias essa água vai estar meio abarrenta. Está chegando água nova no rio. E nós estamos em Cabra Borra. Nós estamos justamente no bairro Beira Rio. Gente, olha, nesse momento, pessoas tomando banho ali, ó. Esses carros passando aí só passam um caminhão de cada vez. Vai para a ilha do Assunção, lá do outro lado. E nós não temos ainda essa permissão para estar lá filmando, mas a gente vai pedir essa permissão futuramente e vamos estar aqui contando um pouco dessa história também. É uma área indígena, ali em Cabra Borra. E quero dizer que aqui é só uma perna do rio. Amigo Nino, queria que você falasse um pouco. Vem aqui, por favor. Ô Nino, é uma perna do rio, mas tem quantas pernas, na verdade, esse rio aqui nessa região de Cabra Borra aqui? Aqui que eu conheço, Antônio, só tem essa perna aqui do rio. Aí tem o rio grande, aqui se chama perna, né? Ah! É, que aqui é a perna do rio, só um braço dele. Mas o rio verdadeiro é o outro. Então aqui é só um pouquinho? É só um pouquinho, só uma perna. Olha o tanto de água passando, gente. A gente vê a correnteza, ó. É. Isso corre até o risco de levar a pessoa, né, não? Essa água tem força. É. Então, quem não sabe nadar direito, não se atreva, não, né? É, aqui ela tem a conseguida incida aqui nessa rua que morre. Tem no rio de gente afogada. Afogada. É, cidadão. Quando a porta não levanta mais, hein? É, tem lugar que ela faz um caracol, né? É, o perigo tá aí. É, chama a panela d'água. A panela d'água. Então, imagina lá do outro lado, né? É. Então, ilha do Assumpção, porque ela é ilhada. Porque é ilhada. No caso, vem o rio completo. Aí lá se abre, e aí aqui se metra. E o povo mora no meio da ilha. Mora no meio. Os indígenas. É. Então, eu quero abraçar todo o povo aí da ilha do Assumpção. A gente não tem permissão de entrar, mas queremos a permissão para mostrar a natureza, mostrar as coisas boas, né? É verdade. Então, aqui é o repórter Matuto, canal Sertão Mandoeiro. E eu quero estar dizendo o seguinte, que Cabrobó está de parabéns com tanta beleza. Tanta beleza em Cabrobó. Então, gente, continuamos. Agora nós vamos ver outras coisas aqui. Vamos saber aqui o que é que tem mais de bom, além de ser a terra da cebola. Ó, as imagens, gente. Vamos terminar aqui, ó, com essas imagens aqui, mostrando pra vocês aqui. Olha que lindo, que lindo, que bonito, né, ó. Eita, gente. Esse rio, ele nasce lá na Serra da Canasta, em Minas Gerais. Olha quem está ali. Eita, gente. É. Maçã, né, com moeada. Justamente. E esse é o relógio certo do Sertão. Cabo Joás, você viu aí o jumento rincando? Bem na hora, né? É, as margens do Rio São Francisco, aqui em Cabrobó. Bem na hora, né, no início aqui desse lindo vídeo. Mostrando aqui a cidade de Cabrobó. Esse rio maravilhoso. Um dia desse a gente vem aqui. Eu vou até fazer um videozinho bem pequenininho aqui. Pra levar de recordação. E um abraço aí pro pessoal lá do canal Sertão Mamoeira. Que vai ver o Rio São Francisco. Isso aqui, ó, só um pedacinho dele. Esse rio é grande, viu? Dá uns 15 quilômetros aqui de largura até o outro lado, mais ou menos. É 20, a ilha, 20, 15, 15 quilômetros pra o rio lá em cima. É longe. É longe. É longe. Lá do outro lado já é Bahia. Bahia. Entrevessou o Rio Grande é Bahia. Entrevessou. É, Ré Peda Branca, é Curaçá e sobe aí, né? Agora eu imagino essa ilha, deve ser gostoso morar nessa ilha. Aí é bom demais, né? Dentro da água, né? Bom demais, dentro da água. Dentro de tudo. Só quem não tiver coragem de trabalhar, né? E aí o Ramseco é daquele jeito. Agora mesmo passou um caminhão de coco, carregado de coco aí. Conhecido meu aquele cara ali, é conhecido. Vai pra Juazeiro do Norte ali, vai hoje. Ali vai pra Juazeiro do Norte. Ele era o vinho de muito melancia aí, né? E carregado de Juazeiro do Norte. Aí ali agora ele tá mexendo com coco, é manga, é mamão, essas coisas, né? Eles plantam tudo aí. Plantam tudo. Tem tudo que você imaginar tem aí. É bom demais. Então, eu quero dizer aí para o cacique, né? Se estiver assistindo a nossa programação, queria a sua permissão pra gente fazer umas matérias boas e positivas, contando essa linda história do Rio São Francisco aqui na ilha do Assunção, né? Que é do outro lado. É do outro lado. Então, não pode entrar sem permissão pra filmar, porque é uma área também preservada e é indígena, né? Tem que dar o respeito, né? É verdade. Com certeza. É verdade. A gente conhecer e correr melhor, né? É verdade. Aí tem coisa aí que você não imagina. Você fica encantado com a plantação que tem aí. Pois é, desde já você que é morador aqui dessa cidade, conversa com ele, a gente tudo certinho que eu venho, se for permitido eu venho, viu? Tá, beleza, então. Então, nesse momento o pessoal tomando banho ali, brincando nas águas do Rio São Francisco, outros passando na ponte. Eu sou meio medroso, viu, com o negócio de altura. Eu não sou muito de passar em ponto, não. Mas vai ser o jeito de passar uma hora aí, de carro. Então, com fé em Deus, a gente atravessa sossegado. Mas eu sou meio desconforto. É muito seguro essa ponte. Eu tava olhando, ela é bem segura. No ano de 2004, a água encostou em cima, né? É muita água, né, Tom? No ano de 2004, a água encostou em cima. Batei em cima aí. Vê que aqui é meio alto e a água foi perto dessas portas aí. E não atingiu nada na ponte? Não. Então já viu que essa ponte é bem segura. Cabo Joás, em 2004, a água bateu na ponte aí? Em 2004, 2004. E já foi a maior cheia que teve no Nordeste, não foi? Aí eu me lembro, naquela época, a gente tava... Vou até tirar um pouquinho a máscara aqui. A gente tava lá pro lado de Recife e eu ouvia falar que aqui as estradas aqui do sertão, quase todas, a água levou. Foi muita chuva mesmo naquele ano. Quem nunca viu chuva, viu no ano de 2004, realmente. Então, uma ponte nessa altura, a água bateu em cima, uma coisa impressionante, né? Imagina aí o volume de água que desceu. Apesar que tem muita água pra descer, né, Arthur? É verdade. Graças a Deus, né? E aí a gente sabe que tá chovendo aí na região das cabeceiras, né? Da Serra da Canastra. E eu tive informação que aos pouquinhos essa água já tá aumentando. E daqui a oito dias vai ter mais água no rio, com certeza. E nesse momento, vida mansa aí. As crianças tomando banho, estão... Aí de boa. É, que coisa boa, né, rapaziada? É, Cabo Joás, tu já tomaste banho de rio? Ah, já tomei muito. Eu tô vendo suas matérias lá, viu? Eu tomei aqui banho de rio lá em Orocó uma vez, tem umas cachoeirinhas lá em Orocó. Fica aqui, mais ou menos aí, uns 30 quilômetros. Sim, pode continuar. É, tem uns 30 quilômetros aqui subindo o rio acima, a cidade de Orocó. Eu já tomei uns banho lá. E Petrolina também, né? Petrolina lá tem umas ilhas bonitas. É um paraíso, né? Petrolina também é uma cidade muito desenvolvida, né? E Cabo Joás tá crescendo também. A gente tá vendo aqui crescendo. Todas essas cidades que são banhadas pelo rio tem um certo progresso por conta... por conta aí do... das águas do velho Chico, né? Esse rio tá mais conhecido ainda agora, depois aí dessas transposições que estão sendo feitas. passou a ser mais conhecido, né? O rio. E você tá tomando banho lá nas águas do rio São Francisco, lá na transposição, né? Na barragem. De vez em quando... A gente vai... Perto do pau-ferro ali, né? É, o pessoal gosta muito. Tá faltando você um dia lá pra aproveitar a passagem lá das águas, né? Muito bem. Ô, Cabo Joás, eu tô vendo que aquele homem ali é um pescador, com certeza, né? Ó, ali deve ter uma rede, uma tarrafa, alguma coisa. É, ele vai... Deve tá... ir arrumar ele. Vamos falar com ele? Vê se ele aceita falar com a gente? É uma rede que geralmente eles botam de espera, né? É, vamos lá, vamos lá. Você chega pra ele, Oi, amiga, isso aí é daqui mesmo, né? A gente tá gravando aqui um vídeo e tal. Eu queria falar com o pescador, saber se tem peixe no rio. Aí se ele autorizar, eu já entro. Beleza? Vamos fazer isso. Então, gente, nós estamos aqui no rio São Francisco, em Cabo Abó. Vamos falar com o seu Antônio, que tá se preparando pra pescar. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bom. Há quanto tempo o senhor pesca aqui no rio São Francisco? Rapaz, mesmo, quando eu era rapaz novo, mesmo de idade, 16 anos de idade. Muito bem. No momento, esse rio tá tomando água? Ele tá tomando água porque deu uma chuva hoje, né? Hoje de madrugada. Aí ele começou a pegar uma agonha. Mas ele, quando ele tá seco, ele fica lá naquela menina, tá? E ali o volume de água dele, antigamente, era lá naquela pedra lá. Você vê o tanto que desceu, né? Baixou bastante, né? E aqui é só uma perna do rio, né? É, aqui é a perna do rio. Aqui é uma perna. O outro, o principal, passa lá depois da ilha. É fundo? Aqui é redado três quilômetros. Aqui é fundo, no meio? Cobre uma pessoa, cobre um homem? Aqui, aqui, não está mais aqui, não. Daquela pedra, aquela base lá, aí já é mais fundo. Não tem lugar a dar dez metros de fundura. Ah, é perigoso. E eu queria que o senhor mostrasse os equipamentos de pesca. Como é que o senhor vai pescar? É de rede, de tarras? Eu vou pescar de rede. Vou botar em rede. Tem como o senhor mostrar pra gente ver como é? Senhor Antônio, qual é o tipo de peixe que ainda consegue pescar aqui? Aqui ainda pega umas comatazinhas, piau. Pega uns tambaquezinhos ainda perdidos, mas ainda em contra. E mais é cananã, é cari, os peixinhos que tem aqui ainda. Algum piauzinho perdido. Muito bem. O senhor põe a rede agora nesse horário e já tira amanhã? É, só tira amanhã, de manhã, seis horas da manhã. E a correnteza não leva a sua rede? Não leva porque eu boto umas pedras pra ficar coitada na rede. Aí boto uma garrafa perto daquela pra ficar, pra me localizar ela, né? Aí eu estiro a rede aí de cinquenta metros, com ela aí de rio descendo, nessas águas duras aí. E de manhãzinha, seis horas da manhã, começa a estirar. Eita, e a casa do senhor sempre é farta? Sempre tem a mistura de peixe? Vou pescar agora porque o rio deu essa cheirinha, ainda pega um peixinho. O rio quando tá parado, a água clara demais, o peixe vê a rede e não cai não. Não cai de jeito nenhum. Só cai quando a água lameu um pouquinho, aí ele pega um peixinho ainda. Mas agora tão limpo, limpo, limpo mesmo, não pega não. Ele vê a rede de longe. As crianças que tão naquele boto de adolescente, são famílias suas? Não, não. Eita, olha. Tá conhecido. Agora ali é uma farbola, aquele... É, ali é um colchão, aquele desinflado. É um colchão, é, inflado? E se a água levar? Leva não, aí são as piabas aí, eles devem ter água baixa. Menino de beira de rio, é? É, menino de beira de rio, você sabe como é que é, nada demais, né? Igual a piaba. É verdade, quem nasceu e se criou no ribeirinho sabe, né? Que é muito bom. É verdade. Então, senhor Antônio, uma boa pescaria pro senhor. Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigado por aceitar estar com a gente, viu? Tá bom. Valeu, até mais. Um abraço. Você também. Então, gente, ele agora vai preparando aqui seus equipamentos de pesca. É numa cama de ar de caminhão, né? Ô, senhor Antônio, falta equipamento pro senhor? O senhor sonha com equipamento melhor pra pescar? É? O senhor sonha com equipamento melhor pro senhor pescar? Era bom uma canoa, porque o caba, nessa epidemia, o caba não tem condições de comprar uma canoa, né? E aqui também, porque o povo rouba demais. Não tem um local pro caba voltar, porque o pessoal aqui, que sigue demais, os ribeirinhos aí da margem, nessas zilhotazinhas aí, aí eles carregam, como quem são donos. Aí o senhor é muito por isso. Aí quando eu quero pegar um peixinho, é o rio de cama de ar. Se o senhor tivesse a propriedade na beira do rio, era bom? Era melhor, eu meti o cadeado, botava um cachorro no pé do porto, e aí era mais fácil, né? É verdade. Então, boa sorte, o senhor vem de bicicleta, o senhor mora aqui perto? Moro ali no centro, moro ali no chão da cidade. Que maravilha! Seu Antônio, um grande abraço, eu te agradeço pela sua entrevista. Tá bom, obrigado. Do jeito, ó, tem muita pedra aqui, a pedra que a água traz, escavaca. Aqui é porque a água, a força da água, carrega muito, vem do lado da rua, o volume de água, que escava aqui, ele escava muito. Aí ele bota esse cheiro aí de pedra aí pra segurar mais um pouco. E aí, a água, 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 a água. Começar a botar sozinho, é demorado, mas os dois era melhor, mas dois só. Quando eu termino aqui, é seis horas. É trabalhoso, mas não compensa ainda. É mais porque a correnteza pode levar a rede, porque nesse peso da pedra não leva. Então eu quero dizer que eu vim na beira do Rio São Francisco, que eu vou mesmo lavar meu rosto aqui nas águas do Velho Chico. Estou muito feliz, porque o Sr. Antônio me recebeu. Eu insisti um pouquinho, ele não queria dar entrevista, porque ele disse que está na correria, mas muito obrigado, Sr. Antônio. Eu sou o Antônio também, viu? Antônio Rufino, eu sou um reforce matuto. Segura aqui, companheiro. Meu companheiro. Viva estrada. Olha, Dona Santinha. Dona Santinha Pereira, do Serra Talhada. Eu tenho a honra de estar em Cabrobó, lavando meu rosto nas águas do Velho Chico. Da próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer Dona Santinha Pereira, do Serra Talhada, para estar na raqueta. Agora, o Dona é daquela raiz que eu ia tomar banho nesse rio. E vai ser o jeito que eu deixar. Olha, ele já vai, ele está indo já. Ele vai nadando na cama do velho. Vamos ver como eu. O Cabrobó vai mostrar aí. É assim que o senhor me lutador ganha a sua vida, o seu dia-a-dia. Vamos lá para aquela base grande lá na frente. Isso aí é só a base grande lá na frente. Se gostar da pessoa aí, meu irmão. Boa pesca, boa sorte. Você também. Quando eu vim aqui da outra vez, eu vou trazer um negócio para ele. E nós vamos embora. E continuamos aqui no bairro... Beira Rio. Tem o que tanto aqui para nos mostrar agora? Aqui tem umas igrejas antigas, né? Igrejas antigas? Ah, eu gosto das igrejas. Sabe contar alguma história sobre a igreja? Mas, pelo que eu sei, Antônio, uma igreja ali, um dia desse a gente chegou aqui. E o pessoal disse que tem a primeira igreja de Cabrobó, ainda tem ali uma parede dela. Foi a igreja que, na época, o pessoal veio catequizar os índios aqui de Cabrobó. E tem uma parede ali. Eu fiquei muito interessado por essa história. Quem sabe um dia, a Diocese de Salgueiro, junto com o povo de Cabrobó, o prefeito, eles vão aí recuperar essa igreja tão importante, né? Que é a primeira igreja, né? Igreja de São José. E ainda tem ruínas dela, né? Pra você ver, ela fica desse lado direito aqui, ó. Ela fica aqui a ruína, Antônio. Nesse murado ali, ó. Se você descer ali, ó. Tá vendo ali? A primeira igreja, ela fica ali na frente desse carro ali. Você for ali, você vê a parede dela ainda. Parede antiga. Ah, eu tenho que ir. Já que eu tô aqui... Quer descer aqui pra poder encaminhar lá? Vai, você fica aí que eu volto já. Pode ir até o final ali, você vai ver. Tem um portão de grade. Primeira igreja de Cabrobó. Veja uma coisa interessante. Então, gente, a parede antiga da igreja antiga é ali, ó. É no cadeado aqui, a gente não pode entrar. Vocês estão vendo lá na frente, né, ó. Perto do pé de coqueiro. A parede muito antiga, de uma igreja muito antiga ainda da época. Que vieram... Pregar o evangelho pros índios. Então é isso. Olha, Rio em Cabrobó. Eita, gente, nós estamos cansados de tanto andar em Cabrobó. E agora uma igreja muito bonita, ó. Tá lá. Mil oitocentos e quarenta e quatro. Igreja antiga. Cabo João, acho que igreja antiga. Pois é. Eu vim aqui recentemente, fiquei impressionado. E também com a beleza dessa igreja, né, igreja... Com o tempo desse que foi feita, uma igreja bem conservada, uma igreja bonita. Eu acho que você também visitou, vai mostrar também pros seus seguidores, os seguidores, as ruínas ali da igreja de São José, né. Que é a igreja que disseram que foi quando vieram catequizar os índios aqui da cidade de Cabrobó. A igreja tá ali ainda as ruínas. E depois essa igreja aqui, né, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Importante e muito bonita. A gente mostrou também lá no nosso trabalho na TV Vaqueira recentemente. E hoje veio aqui o nosso amigo Antônio. Conhecer essa igreja muito bonita. Ele conheceu a da Sagrada Família, se eu não me engano, lá no centro. E essa igreja que me impressionou. Eu fotografei essa igreja. Com certeza você também vai fazer isso aí pra seus seguidores do canal. Conhecendo a cidade de Cabrobó. Conhecendo a história religiosa aqui da cidade, né. Aqui foi onde tudo começou. É, nessa área aqui, né, entre a igreja de São José, né. E a igreja Nossa Senhora da Conceição, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Eu tentei me informar da outra vez que eu vim aqui, o pessoal disse que a padroeira daqui é Nossa Senhora da Conceição. Portanto, essa igreja tem história, é a história desse povo tão trabalhador da cidade de Cabrobó. Em Pernambuco, beira de Rio, né. Beira do Rio São Francisco. Muito bonito, né. Quase 180 anos. Quase 180 anos da sua construção. Essa igreja. É, 1844. Eu consegui ver a parede da ruína da primeira igreja, mas é dentro de uma fazenda, tá no portão do cadeado, não teve como. Mas eu vi e tem um pouquinho da imagem lá de uma parede muito antiga. Que meu sonho era chegar perto daquela parede. Mas quem sabe um dia, né, a gente chegue lá e vai visitar, vai andar dentro, vai ver a diocese de Salgueiro também restaurar juntamente com o povo de Cabrobó. Essa, aquela igreja de São José, que é a história da cidade de Cabrobó, retratado ali, né, naquela igreja tão importante, né. Então, importante demais essas cenas, as pessoas verem um pouquinho da história aqui do nosso sertão de Pernambuco. Seu Antônio Rufino, canal Sertão Mamoeira aí. É isso mesmo. Muito obrigado, Cabo Joás. É, muito obrigado o nosso amigo e companheiro que está com a gente desde cedo, nosso amigo Nino. Nino tá aqui conosco. Obrigado. Vamos encerrar o programa? Vamos, Nino. Vamos dar um tchau pro povo? Tchau. Tchau. Pessoal, curta aí as matérias hoje do canal Sertão Mamoeira. Muita coisa boa aí. Direto de Cabrobó do meu Pernambuco. Até o próximo programa, gente. E vai ali o caminhão saindo carregado de carro. Eita, que maravilha, que maravilha, que maravilha. É por aqui que o sertão se vê. É por aqui que nós contamos as histórias do nosso povo, da nossa gente. O céu tá bonito hoje. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E agora vamos pegar a estrada. Vamos embora, voltando aí lá pra nossa região. E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar de volta aqui na sua cidade. Seja bem-vindo. Ele que nos recebeu tão bem hoje. Parabéns a sua esposa que tá aniversariando hoje. Obrigado. E toda a sua família que nos recebeu tão bem. Tanto a mim, da TV Vaqueira, como o nosso amigo Antônio Rufino. que eu acho que ele vai dar um tchau aí pro pessoal no final. O pessoal vai querer vê-lo. Ele aí com o Nino. Ele com o Nino aí dando um tchau pro pessoal pra gente encerrar esse vídeo. Tchau. Aí ó. Antônio Rufino e o nosso amigo Nino da Melancia. Tchau gente. Tchau. 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 Tchau.